Isso aqui são garrafas que quebra, sabe esse leite longa vida que você compra no mercado? Você abre a caixinha, quebra esse vidro miudinho, põe na caixinha e você pega e passa uma fita e põe no lixo. Aqui, olha o pedacinho do litro. Se eu pisar aqui em cima de chinelo, às vezes as crianças vão empinar pipa, vão pegar um pipa no mapa, não pode fazer isso aqui, gente. Isso aqui tem que ser descartado com segurança, viu? Veja bem, ó, você vai pegar aqui uma caixinha de leite, ó, você vai cortar, deixar assim, ó, aí você vai vir aqui, ó, com o vidro e você vai descartar aqui dentro dessa caixinha. Aí sim, esse caos não, não, aí você vai quebrar aqui, ó, pôr aqui dentro, certinho, ó, de luva, certo? Criança não pode fazer isso, só adulto, papai e mamãe, né? Então você vai fechar aqui a caixinha, ó, fechou a caixinha direitinho, vai captar aqui uma fita, ó, uma fita durex, aí você vai fazer isso aqui, ó. Prontinho, agora você pode pegar essa caixinha aqui e descartar no lixo pra coleta quando passar, os coletores não machucar suas mãos e assim você descarta com segurança. Então esse aqui é o jeito mais fácil, não podemos jogar vidro em terreno baldio, que seja ele com mato ou sem mato, isso não importa, importa se alguém pisar em cima, vai cortar o pé e muito feio. Pois então, minha gente, esse vídeo aqui não é pra julgar ninguém, não é pra criticar, é só um vídeo de conscientização. Então se você descartar o vidro com consciência, você não vai prejudicar ninguém. Então é assim que minha esposa faz, aprendi com ela. Nunca ela descarta copo, garrafas, a não ser na caixinha de leite, isso é muito importante, viu? Um abração, se gostou deixe seu like e compartilhe. Um abraço, fui, tchau!